A Unimed Londrina oferece a seus clientes e a toda a comunidade a clínica de vacinas. Pensando no seu bem-estar e no cuidado com aqueles que você mais ama, seguimos a indicação da OMS, Organização Mundial da Saúde, que aponta que a imunização salva milhões de vidas e é uma das intervenções globais de maior sucesso em saúde. A nossa unidade traz as melhores alternativas de imunização, saúde e bem-estar. Isso tudo com atendimento personalizado e a administração de vacinas para prevenir inúmeras doenças. Nossas vacinas são indicadas para cuidar de você e de sua família da melhor forma. Elas são inativadas, ou seja, não contêm o vírus vivo, o que reduz o aparecimento de sintomas relacionados à doença imunizada e o risco de reações adversas. A imunização faz com que você e sua família aproveitem os melhores momentos da sua vida totalmente protegidos. E tem mais! A clínica de vacinas da Unimed Londrina conta com um calendário com vacinas específicas para diversas doenças. E não se esqueça, manter o calendário de vacinação em dia é importante para uma vida mais saudável e tranquila. Cuide de você e de quem você ama. Venha visitar a clínica de vacinas da Unimed Londrina. Música 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 Legenda Adriana Zanotto